Música Esta terça-feira o Sporting de Braga defrontou Gil Vicente na 15ª jornada da Liga Noz e por isso contem com 50 segundos de curiosidades sobre ambas as equipas. Os dois emblemas já se defrontaram um total de 38 vezes para o campeonato. Desses encontros, os guerreiros venceram 18, empataram 12 e perderam 8. Na última época, o Sporting de Braga empatou os dois jogos frente aos Gilistas para a Liga Noz. Na 3ª jornada, por 1 e na 20ª, por 2-2. Em ano de centenário, recordamos alguns dos jogadores que somam mais de uma centena de jogos pelo Sporting de Braga e representaram os dois clubes. Casos de Armando, Zeruna Devedo, Serra, Nelito, Laureta, Dito, Chico Silva, Paulo César e Mauro. No atual plantel dos arsenalistas, Paulinho e Turmena. São os jogadores que já vestiram a camisola da equipa de Barcelos. Bem, terminou o nosso tempo por hoje. Até à próxima.